o e aí e aí e aí o caba bom irmão amanhã o apanhador de manga irmão aqui é a pedreira da de pedreira 2 km do centro da cidade e pedreira amanhã o apanhador de manga daqui olha o tamanho de manga aqui uma manga dessa aqui dá quase um tipo como é que é o nome dessa manga aqui irmão manga de mesa 100 centros o irmão está ajeitando o gancho ajeita o gancho cadê meu gancho cadê 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 deixa eu ver deixa eu ver o peixe deixa eu ver o peixe vou mostrar pra vocês quanto é o peixe 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 Cadê meu vagabundo? Cadê, hein, rapaz? Cadê meu negro? Deixa eu ver, deixa eu ver o peixe, deixa eu ver o peixe, peixe de larga, deixa eu ver, deixa eu ver, rapaz, feita, aqui veio tudo, vem aí. Cadê meu negro? Cadê o vagabundo? Cadê? É, hein, rapaz? Cadê? 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 Obrigado.